Investigadores da Polícia Civil acompanham o desenrolar de um assassinato na cidade de Ladainha, no Vale do Mucuri. O corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma cova rasa em uma plantação de mandioca. A família forneceu informações desencontradas sobre esse caso. A esposa e o filho mais velho foram ouvidos pelo delegado de homicídios e liberados no mesmo dia da ocorrência. Esta semana, com o pedido da autoridade policial, um mandado de prisão preventiva foi emitido pelo juiz e a mulher foi presa. O Fantoni Pesso e o Vitor Cui trouxeram a reportagem especial. A mulher foi levada para a delegacia. Ela é investigada pela morte do homem com quem vivia na cidade de Ladainha, no Vale do Mucuri. Ela preferiu não falar nada sobre a morte. Como é que você conseguiu esconder o corpo dele? Ela foi presa pelos investigadores da Polícia Civil preventivamente. Em face dessa situação e principalmente considerando a gravidade do crime, imediatamente nós empreendemos diligências com o objetivo de coletar elementos que pudessem subsidiar um pedido de prisão preventiva, o que foi efetivamente feito no início dessa semana e na tarde de hoje nós efetivamos aí o cumprimento da sua prisão. Jeovã Lopes Batista, de 41 anos, morava no Córrego do Boi, na zona rural de Ladainha. Tinha três filhos com idades de 7, 9 e 19 anos. Jeovã veio até o Flotônio, onde passou por uma cirurgia na coluna. Ao retornar para casa, trocou de roupa e saiu sem rumo certo. Segundo a mulher dele, ele foi dado como desaparecido. Militares do Corpo de Bombeiros foram chamados para fazer buscas de Jeovã em toda a área perto da casa dele. Com a ajuda de parentes, o corpo foi localizado em uma cova rasa, numa plantação de mandioca, cerca de 30 metros da casa. O delegado diz que a mulher e o filho de 19 anos foram ouvidos e liberados pela justiça. Ela já havia sido presa anteriormente em flagrante delito pelo crime de ocultação de cadáver, passou por uma audiência de custódia e, naquela ocasião, a justiça entendeu que ainda não havia elementos suficientes para sua prisão preventiva em relação ao crime de homicídio. A motivação do crime ainda não foi definida pela polícia. A investigada alegou ser vítima de violência doméstica. Uma das versões do crime é que Jeovã foi morto a pauladas pela mulher dele enquanto dormia, mas ela negou a possibilidade à polícia. Segundo ela nos relatou, ela tinha alguns entendimentos com o seu companheiro e, no dia dos fatos, eles tiveram uma briga e, em decorrência dessa briga, ela acabou golpeando ele com um pedaço de pau por algumas vezes, o que levou ao óbito. Nas investigações, a polícia avalia a conduta do filho da vítima de 19 anos, se ele agiu em conjunto com a mãe. Durante todo o trabalho que nós realizamos, desde a descoberta do corpo, e aí, é claro, a suspeita inicial sobre o filho, nós não conseguimos, até o presente momento, maiores elementos que indiquem o seu envolvimento. O que também não quer dizer que ele esteja isento de culpa. Nós estamos aprofundando com as investigações e só ao fim dos nossos trabalhos é que poderamos ser mais assertivos em relação a isso. De acordo com as investigações, após golpear a vítima dentro de casa, o corpo teria sido arrastado cerca de 30 metros distante da construção e colocado numa cova rasa de um metro e meio de profundidade por dois de comprimento. A dúvida, segundo a polícia, é se a mulher teria condição ou não de sozinha arrastar o corpo. O local em que o corpo foi enterrado é bastante próximo da casa, cerca de 30 metros. Uma região plana, então, segundo ela mesmo nos informou, e pela própria dinâmica do local, dá para verificar isso, ela arrastou o corpo até o local da cova e ali, durante a noite, ela cavou essa cova e enterrou o corpo. A polícia vai investigar possibilidades de outras pessoas envolvidas no crime. Segundo o delegado, a morte de Geovan comoveu a comunidade. A prisão da mulher preserva a integridade física dela até o fim das investigações. Foi um crime que causou uma grande repercussão social, uma grande comoção no seio daquela comunidade rural. A vítima estava debilitada, havia acabado de passar por um procedimento cirúrgico e a forma como o crime foi feito, realmente isso trouxe uma comoção muito grande e gerou até uma revolta, o que trazia, de certo modo, até um risco para a própria segurança dessa investigada. É dramática a situação, viu?